Uma mulher identificada como Geovânia de Souza Oliveira, de 34 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite do último sábado na cidade de Floriano. Ela foi atingida com seis disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, o ex-marido é apontado como suspeito do crime. Geovânia foi atingida com seis disparos de arma de fogo, um deles na boca dentro da casa onde mora. O ex-marido, Alexandre Matos Osório, foi conduzido pela polícia militar à delegacia de Floriano e é considerado suspeito de envolvimento no crime. No sábado, o ex-companheiro teria arrombado a porta da casa dela e, à noite, dois homens em uma moto chegaram na residência e dispararam contra Geovânia. A filha do casal, de 16 anos, presenciou o crime. Geovânia tinha medida protetiva e registros de boletim de ocorrência contra o ex-marido, que nega a participação no crime. Ela foi casada com ele por 18 anos e se separaram em dezembro do ano passado. Geovânia continua internada na UTI do Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. O caso está sendo acompanhado pela delegada Nayana da Paz. Leis. Leis.